bom pessoal tudo bem com vocês beleza estou novamente com mais um vídeo eu vim falar hoje né filha sobre o trabalho da nossa amiga Isis que ela faz em artesanato Isis Queen olha que lindo esse ovo da pasta pessoal tá vendo bem detalhado e bem trabalhado eu vou abrir ele depois tá vendo olha pessoal que coisa mais linda ó esse é 250 gramas eu vou abrir para vocês verem e ela tem mais trabalho aqui ó por favor tem mais trabalho que ela faz mas eu vou estar mostrando o primeiro do ovo da pasta e depois eu vou estar mostrando novamente esse trabalho né filha dá um oi para tomar oi pessoal é vamos abrir aqui o criançado amargo que nós já comemos um e eu guardei outro para mostrar para mostrar no vídeo também é o pai bastante cuidado para não quebrar o ovo e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto